Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoela e vamos comigo para mais um vídeo. No vídeo de hoje mais um episódio de modo carreira treinador aqui no canal. E eu tô com essa ideia de trazer vídeos todo dia de modo carreira treinador, mano. As pessoas no whatsapp falam lá, a galera falou que seria uma boa ideia. E mano, eu vou trazer mais um amanhã, quem sabe, se vocês te deixarem um gostei, mano. Clica aí no gostei que assim você vai estar mostrando que vocês gostam de vídeo de modo carreira treinador aqui no canal. E assim vai me motivar a continuar trazendo cada vez mais. Hoje tem... Hoje, galera, o episódio pode estar saindo um pouco longo, por quê? Porque eu já quero finalizar esse mês só nesse vídeo. Já fazer os dois jogos e finalizar o mês da negociação. E já partir para setembro aqui, onde já tem a FA Cup, não, a Premier League, né. E mano, já vai ficar bem melhor, já vou tentar finalizar hoje e fechar o time. E deixar mais alguns jogadores para nós e vamos ver quem são agora. Primeiro é volante do Porto, de Portugal, 19 anos, Rubem Neves. Vou pedir para observar aqui, está mostrando potencial. Já vou perguntar também, se não vai ficar dando muito tempo para nós fazermos contratações. Porque lembrando que a minha nova formação utiliza mais um volante, né. E também pediu para eu tentar por empréstimo o Renato Sanches. Caramba, mano, o Renato Sanches. O cara é português, tem 18 anos e 78 de over geral, mano. Ah, velho, ele... Mano, se ele puder vir por empréstimo, cara, eu vou aceitar sem dúvida alguma. O Lailen é meio campo defensivo, você deve também pegar de volante. Chegou-se aí, Dubem fica recentemente. Eu não sei se isso vai dificultar um pouco, né. Mas vamos ver a função dele no time. Ah, ele é titular ocasional. Ah, cara, isso deve dar, né, mano. Isso deve dar. E... O valor do passe estipulado. Ó, galera, como eu quero bastante pegar ele por empréstimo, o que eu vou fazer? Eu vou mandar mil para ele só. E mandar 5%, né. Eu acho que isso já dá para dar uma facilitada, né. Para eles liberarem o Renato Sanches, né, para nós. Não sei, eu acho difícil, né. Mas eu vou fazer isso daí, né. E o próximo é do Borussia Dortmund. Ousmane Dembele, 29 anos, meio campo direito. Vou pedir para observar aqui. A galera falou que ele é muito bom, mano. Mas ele chegou recentemente também. Caramba, esse é o grande problema. Todos esses jogadores que eu estou vendo, mano. Já estão chegando tudo recentemente. Talvez eu pegue ele por empréstimo, quem sabe. Também deixaram o Ian Atch, de 9 anos. Ele é atacante. Ó lá, do Manchester City. Mano, eu já ouvi falar dele. É uma grande promessa. Vou pedir para o B. Servar e eu provavelmente não vou contratar ele no momento. Porque, véi, tem duas grandes opções. Então eu vou deixar eles nos escolhidos. Quem sabe na próxima janela, né. Eu contrate ele. E a galera deixou em peso esse Braithwaide. Braithwaide. Não sei. Braithwaide. Não sei falar o nome dele. Me desculpe, mas olha esse nome, cara. E do Toulouse, 25 anos. Ele é atacante. Vou perguntar sobre ele. Não, vou pedir para observar e só isso, né. Ó, galera. Eu perguntei um lateral direito lá no grupo. E falaram que... Mano, a galera tá insistindo em contratar esse fosse um mensal. Ele cai de 71 de over, de 18 anos. Ele também pega de lateral direito. Vou perguntar sobre ele. Se eu não conseguir, eu também pego ele por empréstimo, né. Nunca se sabe, mas deve dar sim, né, pra contratar ele. Porque o over dele é 71. Também já não é lá grande coisa. E por enquanto foi só. Eu não... Eu tô evitando também, né. Ficar fazendo grandes... Muitas negociações. Porque, velho. Vai deixar o episódio muito longo também. Eu quero agradecer o Alisson. Que lá no grupo, mano. Ele fez uma lista de 40 jogadores pra nós contratarmos, mano. O cara zica não é, mano. O cara é foda, mano. Mandou 40 jogadores lá, velho. Só que eu não vou utilizar essa lista no momento agora. Ou seja, eu tirei print da lista que você deixou. E eu vou utilizar futuramente. Porque agora, mano, seria inútil começar negociações com 40 jogadores, por exemplo. Mas eu tirei print. Eu tô guardando aqui essa lista pra usar futuramente. Beleza? Valeu, Alisson. O Alisson é nóis. E no nosso que história tem? Coletiva de imprensa. Duas, né. Nossa, duas coletivas de imprensa. Sobre o Borra. Não vou mais contratar ele. Esquece. E vamos na coletiva de imprensa. Galera, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma motivada no Degarde. Porque no jogo passado ele jogou muito mal. Eu quero ter ele por empréstimo. Veio, só tem uma temporada pra mostrar o futebol pra nós. E vamos mostrar o mais rápido possível, né. Então eu vou dar aquela motivada ao balé do jovem Odegarde. Exatamente. Agora vamos avançar para o jogo contra o Tottenham. É um jogo completamente difícil. Tá, mas antes de ter esse futebol mensal... Ah, ele chegou a pouco tempo. Então eu vou tentar por empréstimo mesmo. Galera, é normal que depois do empréstimo eles libere pro jogador poder... É, ser transferido, né. Pro time que ele tava emprestado. Então eu acho que se ele for bem no nosso time aqui eu posso até comprar ele. Vou enviar assim mesmo, né. Ó, é volante. Também falaram que pega como lateral direito. Exatamente o que estamos precisando. Terceiro Rubem Neves. Pediram 24 milhões de dólares por ele. Um cara é volante. Também tô precisando de um volante. Eu falo, gente, não sou ruim. Mas eu quero contratar novos, né. Porque pelo que eu joguei com eles não dá pra... Tipo, não dá pra levar muito bem. Então, primeiramente eu vou oferecer 13 aqui e vou ver a contraproposta deles. Galera, eles falaram que eles recusaram o propósito de empréstimo porque eles não pretendem vender ele depois do empréstimo. Então eu vou tentar enviar um empréstimo normal, né. Que nem o envio pra todos e talvez possa dar certo, né. Tá aqui. Vou pedir o empréstimo normalmente. Ah, não sei se eles vão querer emprestar pela temporada. Vou botar o empréstimo curto então, né, velho. Porque é temporada, mano. Por isso, quando acabaram de contratar ele, eu acho difícil eles liberarem ele pra ficar já uma temporada de fora, né. Porque o cara já é bom. Será que eles emprestariam, né, um cara que acabaram de contratar? Então eu vou tentar só pedir um empréstimo curto sobre ele. E vamos para o jogo. Ó, o clube afirma que não vai segurar a Lurisa. Ou seja, a Lurisa tá querendo sair do Tottenham, né. O que pode dar uma facilitada pro nosso ataque e marcar os gols, né. Goleiro em crise é o sonho de todo atacante. Vamos aqui. Galera, os uniformes tudo ok. Jogo complicado, fora de casa. Vamos nessa. Opa, quem fala é o Thiago Leif, ele é o meu lado e tá o Caio Ribeiro. Fala, Thiagão. Vai ser muito legal estar com você em mais de uma transmissão. Hoje eu vou gastar meu inglês. Hoje tem Tottenham Moxford contra Crystal Palace. Beleza, galera. Jogados pela liga. Vamos pular a introdução. Time fora de casa, né, jogando muito complicado contra o Spurs. Mano, eu não previso muitas coisas boas nesse vídeo pra nós, não, né. Mas depois tem um Bournemouth pra já dar aquela esfriada, né, mano. Mas esse jogo vai ser muito complicado. Vamos nessa, galera. Bola rolando. Uma fora de casa é nós, mano. Vamos tentar a vitória. Nossa, que jogada do Tottenham, mano. Galera, na defesa eu não vou falar muito porque eu quero me concentrar, né, que eu sou muito ruim na defesa, velho. Você já deve ter percebido isso, né. Ah, mano, o juiz deu o pênalti, caramba. Todo episódio tem que acontecer isso, velho. Eu dei o carnê pra travar a bola, o juiz deu o pênalti, mano. Todo episódio tem que acontecer isso, né. Ah, velho. Pra ferrar com o nosso time mesmo, cara. O jogo já tava difícil, ó. Vai mandar a bomba. Naquele lado. Naquele lado. E faz a defesa mandando. Eu não falei que ia naquele lado, mano. Isso, velho. Isso. Já defendemos o pênalti, velho. Pra ficar esperto, mano. Olha a Remy, mano. Que contra-ataque do Remy, velho. Só levanta na arra. Ah, não deu muito certo. Eu, mano, eu pensei de um jeito, sou de outro, completamente diferente. Vai acabar a primeira etapa. Ó, ó que bola pro cima. De primeira, Luiz faz uma bela defesa. Eu achei que se eu mandasse ali em domínio, não ia dar certo, mano. Aí veio o Remy na finalização, sobrou com fraquinha. Goleiro cai, faz a defesa. Remy jogando demais. Estava jogando demais, Remy, mano. Por enquanto, 0x0 aqui, velho. Que jogaço, mano. Que jogaço, mano. Não tem como. Tá saindo um jogaço aqui entre Spurs e Crystal Palace. Estou saindo até melhor do que eu pensei, né. Mano, eles mandaram um bombardeio de fora da área. Com todo o chute, eles mandavam pro gol, mesmo sendo fora da área, né. Escroto, né. Vamos nessa, segundo tempo em andamento. Nossa, que perigo. Eu tentei tirar o goleiro ali no cruzamento que eu pensei que ia vir fechada pela perna, né. Do jogador. E a cabeça veio e passou raspando a trave. Nossa, que eu vi como aquele jogador que tava dentro do gol foi, mano. Tudo cagado, né, velho. Mas vem a finalização pro gol. O Louris faz a defesa. Mesmo tão de uma fase, o cara tá catando, mano. E não era nem pra ir ali, velho. Pra falar a verdade, era pra ir lá no canto, né, velho. Boa, velho. O carrinho em cima da hora, mano. Deu muito certo, velho. Olha, nesses últimos minutos eu vou tirar o Zarra, que não tá aparecendo nada. E dá uma chance pro U.O.B. que teve uma chance no episódio passado. Jogou até que vem. Olha lá, fim de partida. 0x0. Segundo 0x0 no campeonato. Mas isso eu já considero um ótimo placar. Jogamos muito bem. Fora de casa contra o Spurs 0x0. Dá um alívio, né, mano. Foi melhor do que eu pensei. Olha esse lance. Como eu gostei, velho. Tu viu, eu falei. Vai lá, mano. Vai lá. E a bola foi, mano. A bola foi. E salvou o nosso empate. Mais um pontinho. Por enquanto, dois rodados, dois pontos. Tá mal, velho. Tá mal. Agora é contra o Burnemouth pra conseguir a vitória, né. Posso tá falando besteira, mas vamos nessa. Nossa, mano. Agora eu sabe que eu me lembrei que eu não fiz, velho. Que vocês também não me lembraram que era botar um molheiro, mano. Caramba, velho. Eu não fiz isso. Vocês também nem me lembraram. Eu também esqueci, cara, de botar um molheiro, mano. Essa é bem mais promessa. Só que agora já era, né. Olha, o Porto Recuso tá pedindo 18 milhões. Eu vou oferecer 15 aqui. Beleza. Galera, aqui gravando. Perguntei pra galera do WhatsApp lá. E eles... Um lateral direito, né. Porque tá no final. Proposta de empréstimo aceita sobre o fosso mensal. O que que eu vou fazer? Eu vou aceitar, né. Porque o cara também serve volante. Eu vou tentar vender alguns jogadores agora. Vem, vem fosso mensal. A galera tava... Mano, a galera tava te chamando, velho. A galera tava te chamando. Agora vem, velho. Galera, adicionei aqui uns jogadores na lista de empréstimo. Vocês vão saber... Não, na lista de transferência. Vocês vão saber que sim que chegar. E aqui gravando. Perguntei pra galera do WhatsApp. Um lateral direito bom. E vou falar aqui pra vocês o que eles me mandaram. Parque de Uhou. 29 anos. Vamos lá, lateral esquerdo. Mas deve também pegar como lateral direito tranquilo. Vou pedir pra observar. E já vou perguntar aqui também, né. Olha, também tem o Passlack. Fex Passlack. 18 anos. Lateral direito. Isso. Isso que eu tava pedindo. 1,70. Tá na lista de empréstimo. Mas eu vou perguntar diretamente. E vou pedir pra observar também. Jed Vard. Jed. Eu não sei. Jed Vard. Ele é... 20 anos. Lateral direito. By Leverkusen. Eu vou perguntar também. Se tá mostrando presencial, deve ser muito bom. Também tem... Almami. Tchuré. 20 anos. Vou pedir pra observar também. Já vou perguntar. Também tem Fabinho. Aqui ele tá de volante. 22 anos. Brasileiro. Do Mônaco. Só vou pedir pra observar por enquanto. Porque eu quero ver se ele também serve pra nossa lateral. Tá. A princípio são esses por enquanto, né. Vamos avançar aqui o tempo. Olá. Proposta de empréstimo aceita pelo Renato Sanches. O que eu vou fazer? Eu vou aceitar também, né. Aqui não vai custar nada pra nós. Renato Sanches. Pode vir, mano. Interesse em Park to Hall. O cara tem 50 mil salários. Deve ser bom, né. Titular ocasional. Vou oferecer 3 milhões aqui por enquanto, né. Temos ainda uma boa renda ali pra contratar um dos jogadores. Interesse de Chavage. Hum. Nossa. 38 milhões. Ah. Esquece. Beleza, galera. Só vou mandar aqui de empréstimo pra ele. Não custa nada, né. Temporada. Se ele é pra compro... Para compor o elenco. E ele custa esse preço todo. Ele deve ser muito bom pra nós nos pegarmos por empréstimo. All Money 2 Re. Tá 15. Eu vou oferecer 8. E é isso aí. Só no resto da avançar o tempo. Vamos ver. Já chegou coisa no escritório. Interesse em Ferex Puslak. Hum. 14 milhões. Eu vou oferecer aqui... 7 milhões. Metade. Vamos ver o que eles falam. Cara, eles definiram 10 e 500. Então eu vou oferecer aqui... Hum. 8,700. É muito 8,800. Beleza. Pelo All Money 2 Re. Eles querem 12 milhões. Então eu vou oferecer aqui... 10 certinho. Olha o propósito de empréstimo mais cita pelo Jetwatt. Sem dúvida alguma, velho. Ele é o melhor, velho. E é que ele custa esse preço todo. Eu acho que eu vou aceitar. Só vou esperar mais um pouco. O Rubens Neves. Esquece que eu já peguei também o Fosso Mensah. Olha, galera. Esse Braille... Foi ele e ele é muito bom. Só que ele é atacante. Não vou usar ele ainda. Vou deixar ele nos escolhidos pra usar futuramente. Os Money Dembélé. 78. Overall. Hum. 19 anos. Talvez só dê por empréstimo. Cara, eu vou pegar ele por empréstimo. Sem dúvida alguma, mano. Anotemos o seu salamento. Então eu vou ali dar aumentada no... Os Money Dembélé. Eu vou mandar aqui, velho, o empréstimo pra ele. Aumentei ali o nosso dinheiro. Velho, mano. Eu tô pegando muito de empréstimo por empréstimo. Eu sei que isso é errado. Mas eu tô economizando o dinheiro pra próxima janela, né? E pra chegarmos com tudo, né? E a Nacho, over 76, 19 anos. Só que eu também só vou deixar nos escolhidos e pronto. Então o Dortmund aceitou 8 milhões pelo... Putslack. Não sei. Talvez eu contrate ele. Vou esperar chegar... Eu vou deixar todos esses jogadores lá. Até chegar. Olha, é 6 mil o salário dele, mano. Ele não deve ser tão bom, né? Galera, eu vou... Deixar todos esses jogadores ali pra aceitar. Até eu ver chegar o relatório de todos eles. Tá, eles aceitaram também o... O Monaco, 10 milhões. É isso. Vou mandar isso daqui. Caramba, velho. O Parque de Rua recebe 50 mil, mano. Será que ele é bom? O salário dele que é caro demais, velho. Vou enviar isso daqui. Tá, eles só querem 4 e 100 pelo Parque de Rua. Então, quer saber? Eu vou enviar pra 4 e 100, né? Os que fracassam. E vou enviar isso mesmo. Vamos ver, cara. Olha, eles aceitaram pelo Dembélé. Eu quero saber. Eu vou pegar o Dembélé aqui. Olha lá, mano. Muitos jogadores aqui. Vou pegar o Dembélé. E é isso aí, mano. O cara joga demais, velho. O Dembélé. Os Mano e Dembélé podem vir. Esse aqui deixa depois. Tá, ele eu vou oferecer isso mesmo. Vou deixar sem especificar, né? Se ele for tão bom que o salário dele fala, eu já contrato. Ó, galera. Eu sei que isso é errado. Como o vídeo aqui já tá com 40 minutos. E eu já quero encerrar a janela transferência nesse mesmo episódio. Eu vou simular a partida. Me desculpem. Eu sei que isso é muito errado, né? Vocês não gostam disso, mano. Mas, velho. Eu preciso acabar nesse mesmo vídeo, né? Eu preciso acabar a ver a janela transferência que eu vou simular aqui pra não ficar tão longo, né, mano? Olha lá, ganhamos de 3 a 0. Pô, eu sei que não é essa a forma que vocês gostam que nós ganhem, mano. Mas tem que acabar logo, velho. Essa janela transferência nesse mesmo episódio. Já tão me levando muito, né? E eu já quero fechar o time. Ó lá, o dia 31 já tá chegando, mano. Por isso que... Galera, ele não tá aceitando de jeito nenhum, mano. Que isso? Eu vou enviar aqui o importante no time. Vou aumentar pra 60 mil. Vou tirar 3 anos e botar 5%. Se ele não aceitar, mano, eu desisto dele. O cara tá... O cara tá criando demais, né, velho? Olha o parque de horror. Ó, o cara tem 29 anos e over 75. Ah, mano, esquece, velho. Vai se danar também. Tá recusando nossa proposta. E eu não tinha visto isso, que ele tinha 29 anos. Galera, agora é tudo ou nada. Não vai chegar mais relatórios de ninguém. Porque não vai atingir o dia, né? Ou seja, eu vou ter que aceitar algumas dessas. Ó, galera. Nós temos demorado muito de Edvardes. Sumiu daqui. Então, o que que eu vou fazer? Tem o All Money 2 Ray, que não tem over. E o Pus Like, que é over 67. Eu vou aceitar o 2 Ray. Vamos pro tudo ou nada. Eu não sei quanto é o over dele. Vamos descobrir agora, né? Ó, galera. A princípio, nosso time ficou assim. Depois da gente lá transferências. Olha, o Sanches aqui também, né? Que nós pegamos por desempréstimo. Tem o Tio Ray, que eu acabei de comprar ele. Over 70, né? É muito bacana o nosso time, cara. Tá um verdadeiro timaço. E sabe que eu contratei também. Sem falar dos jogadores que tem aqui no banco. Por exemplo, o Fosso Mensah. Que eu vou usar ele também, né? Exatamente. Ele também pega como lateral direito. Valeu, galera do WhatsApp. Mano, vocês são demais, né, velho? E tem o Iwob também. Aqui também tem o Odegaard, né, velho? Nossa, que tá muito bom, velho. E agora eu só vou avançar aqui, né? Só vou avançar essas 10 horas. Se não aparecer nada, eu já encerro o vídeo. Olha, galera. Chegou uma proposta pelo Harv. Eu sei, cara. Ele é bom jogador. Mas a fase dele, ele tá falando boa. Só que, mano, vocês estão vendo que eu tô reclamando ele todo episódio. Eu quis vender ele. Mano, tava só 7 milhões. Aqui ele chegou pelo Dan também. Só que eu não vou vender o Dan, né? E também contou pelo Flamini, que tá 6 milhões. Eu não vou vender pro Flamini também, não, eu acho. Galera, agora eu acho que eu vou vender o Flamini. E por quê? Porque nós já contrataram o Fússio Mensah, Alexi Sanches. Mano, temos muitos jogadores volantes. Temos o Tolisso. Então, mano, ele tá correndo por fora. Então, velho, vamos liberar o cara. Falou o Flamini, você jogou demais aqui nessa nossa carreira, né? Mas eu vou te liberar, né? Porque também, gente, tu já corre por fora. O Ard também eu vou liberar, porque eu já contratei outros laterais direitos pra eu botar no lugar dele. Apesar dele ser muito bom, já vamos tirar um bom dinheiro, né, da venda dele. E o Dan eu vou segurar. Tu vai ficar aqui com nós. E por enquanto é isso. Tá, galera, time fechado, a última hora acabando aqui da janela de transferências. E prontinho, time fechado. Vamos só ver. Vendemos, né, os dois jogadores que nós botamos pra vender. E, mano, estamos com 28 milhões pra próxima janela de transferência. E no próximo episódio tem Middlesbrough, que tem FA Cup também. Agora vai ser dois jogos por episódio. Porque a janela de transferências tava apertando o episódio, né? Foi por isso que tava tendo poucos, mas agora vai ter dois por episódio. Quem sabe três se der tempo, né? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou muito bom, né? Contratações de Alex e Sanches, velho. Muito foda. Que eu fosse mesmo exatamente o que vocês estavam me pedindo. Então, galera, clica no gostei pra sair mais um amanhã. Porque se você já não gostei, me motiva a continuar a trazer mais um amanhã. Inscreve no canal também pra você não estar perdendo mais nenhum eco. Falou, galera. Até mais. E fui.